Estamos de volta aqui, eu quero agradecer a audiência de todo mundo aí em São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, todo o Maranhão, né, ligado aqui no nosso programa. Você que está agora mesmo aí na Baixada Maranhense, nos municípios que formam a região da Baixada Maranhense, receba o nosso abraço como gratidão pela sua companhia. Ali do outro lado, as pessoas que estão em Alcântara, muita audiência em Alcântara, muitas pessoas assistindo o nosso programa agora. Você é da região do Muni, Rosário, nossa cidade querida, maravilhosa Rosário. Você que está acompanhando também em Icatu, nosso programa. Obrigado, tá? Obrigado pela audiência. Eu deixo agradecer também os internautas que estão espalhados pelo Maranhão e fora do Estado, acompanhando por meio do celular, do tablet, do notebook, do computador. Muito obrigado pela companhia especial de todos vocês e continue com a gente. Caneta e papel na mão. Chegou a hora das oportunidades de emprego. Primeira oportunidade que aparece, tá aí, vaga. Cadê a vaga? Primeira vaga que aparece, pronto. Vendedora, tá aí, a primeira vaga. Vendedora, requisitos, habilidades em redes sociais, vídeo e foto, experiência em vendas, tanto online quanto presencial, proatividade e dinamismo, foco em bater metas e disponibilidade de horário. Esses aí são os requisitos para a vaga de vendedora. É para um shopping da capital, tá? Se você se interessou no currículo, está aparecendo aí, ó, o endereço para você enviar o seu currículo. Atenção, você vai botar lá, vagas.tut, tut com dois t's, eu vou só letrar t-u-t-i-arroba-gmail.com. Temos mais oportunidades aí de emprego. Vamos para a segunda vaga que nós temos. Vaga para garçom, você que está buscando uma oportunidade, que já exerceu o cargo de garçom, está aí uma oportunidade chegando na sua casa. Requisitos, ensino médio completo, comunicação, iniciativa, organização e agilidade. Se você se encaixa nos requisitos, no perfil, pode enviar o seu currículo para o e-mail oportunidadersvagas.gmail.com. Vou repetir, oportunidadesrsvagas.gmail.com. Agora vamos apresentar as vagas no Cine São Luís, as vagas que estão disponíveis lá. Analista de suporte técnico, cozinheiro em geral, vagas de motorista de caminhão, recepcionista em geral, vendedor interno e vendedor pracista. São as vagas lá no Cine. Agora tem as vagas para as pessoas com deficiência também lá no Cine São Luís. Olha, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, recepcionista secretária, servente de limpeza e também a vaga de vigilante. Lembrando que essas vagas estão disponíveis lá no Cine São Luís, que fica ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no Dalplaza Center, um shopping que tem ali na Jerônimo de Albuquerque, na região da Coab, e lá você cadastra o seu currículo e quando surge uma vagacinha é só ir lá ver como é que faz para conseguir a vaga. Lembrando que toda segunda-feira a gente traz aqui as oportunidades de emprego para você que está procurando uma oportunidade, você que está procurando uma vaga no mercado de trabalho. E a TV Alternativa, preocupada com os nossos telespectadores, sempre dá uma forcinha e fica na torcida, né, para que você consiga sair do desemprego e encontre uma vaga aí no mercado, tá bom? Boa sorte para todo mundo. E olha, já foi dada a largada para o São João do Maranhão 2024, com a primeira noite de apresentações do Maranhão de Reencontros, um projeto do governo do Maranhão que é coordenado pela Secretaria de Estado da Cultura e que marca o início das prévias juninas aqui no Estado. O público compareceu em peso ao Maranhão de Reencontros, mostrando a força da cultura popular. O evento é uma forma de fortalecer a identidade maranhense e lançar o São João do Maranhão 2024. Patrícia é paulista e sua filha é maranhense. Ela falou da importância da cultura popular. Ah, é uma importância muito grande, a gente está muito feliz de estar aqui participando, eu desde grávida, eu já trazia a sarinha na barriga para ela ir sentindo a toada do boi. Para desde cedinho ela aprender que ela é maranhense e ter mais a da cultura do boi. Tambor de crioula do mestre Felipe e o bumba meu boi de achichá foram algumas das atrações. O projeto do governo do Maranhão é coordenado pela Secretaria de Estado da Cultura e marca o início das prévias juninas no Estado. Hoje estamos dando o pontapé inicial aqui com esse grande projeto realizado pelo governador Carlos Brandão lá em 2022, que é o Maranhão de Reencontros. Como vocês podem observar, a coxa acústica lotada, diversas famílias aqui presentes, adultos, crianças, adolescentes. E vão ser três finais de semana, todos os domingos, até dia 2 de junho. Muita cultura, movimentando a economia aqui dessa região da Lagoa da Jânce, lotado. Então esse é só o pontapé inicial para o grande São João do Maranhão que está só começando. Antônia faz parte do programa Mais Renda há quatro anos e falou da força do São João para o comércio local. É a melhor época. É o São João. Porque a nossa cultura é essa, sempre foi a melhor época. Antes de eu entrar no Mais Renda, eu já trabalhava pelo São João. Além da Maria Aragão, sempre foi a melhor época. Tá aí, né? Um gostinho para você que está se preparando para o São João do Maranhão. Este ano, já se ficar bem à vontade. E os turistas também que estão chegando aqui na capital. Assim a gente termina a edição de hoje do Comunidade Urgente. Agradecendo a sua audiência, a sua participação. Desejo um excelente começo de semana e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até lá. Tchau, tchau.